FIFA 10 FIFA 10 apresenta um leque amplo e variado de tipos de jogo desde amistosos simples até ligas e campeonatos completos de um punhado de países incluindo o Brasil, Itália, Espanha, Inglaterra e outros menos conhecidos como República Tcheca o game brilha ao conseguir transportar e aperfeiçoar toda essa estrutura para o ambiente online o modo online é bem variado contando até com a épica partida em que 20 pessoas podem jogar simultaneamente cada um controlando um atleta em campo a mecânica de jogo de FIFA 10 divide opiniões tanto quanto os episódios anteriores os produtores prometeram uma série de inovações para os dribles, coberturas e disputa de bola e todas de fato estão no game contudo são comandos e mecânicas tão difíceis de dominar e aplicar em jogo que mesmo veteranos vão penar para entender e utilizar de forma eficiente novatos então sequer vão se dar ao trabalho de aprender a usar visto que mais atrapalham do que ajudam durante a partida a física de bola mantém o estilo dos títulos anteriores também sendo muito oscilante por vezes a pelota realmente comporta como seria na vida real em outros momentos se assemelha mais a um balão de gás flutuando pelos gramados de forma esquisita para completar a inteligência artificial também tem altos e baixos seus companheiros atuam de forma dinâmica e se adaptam a seu estilo de jogo o que permite alto grau de personalização das táticas todavia é difícil entender como os goleiros ainda atuam de maneira robótica imprevisível e ruim por fim, outro ponto negativo específico para nós brasileiros é a diminuição dos times brasileiros 100% licenciados das 20 equipes que representam o país no game somente 8 apresentam nome, escudo e uniformes oficiais nos aspectos técnicos de visual e som a série FIFA continua apresentando um alto nível a narração original em inglês tem dezenas de linhas diferentes que combinam com os diversos tipos de situações mas por vezes sofre atrasos nos comentários o que se espera, assim como em FIFA 9 a dublagem brasileira presente na versão para PC seja disponibilizada nos consoles o visual impressiona principalmente pelos efeitos de luz e detalhes nos jogadores e estádios contudo apenas de longe fica a boa impressão visto que de perto os jogadores pecam por uma aparência artificial como se fossem bonecos de plástico e animações robóticas cheias de pequenas travadas FIFA 10 é disparadamente a melhor versão do simulador de futebol da Electronic Arts belos gráficos, centenas de equipes, diversos modos de jogo robusto sistema online e um grande número de opções de personalização agradam em cheio os fãs mais detalhistas do esporte nos consoles jogadores antigos de FIFA vão se sentir à vontade ainda que possam penar para aproveitar todas as novidades já os partidários de Pro Evolution Soccer e aqueles não tão apaixonados por futebol encontrarão nos controles e inteligência artificial falha motivos de sobra para não dar muitas chances ao game he's done well to find his teammate wonderful goal aplausos E aí .